Baleia Rossi aqui à esquerda, como falamos ontem, estava aqui reunido com o MDB, presença também de Carmin Zanotto, da cidadania, ou do cidadania, mas não tivemos maiores detalhes porque a reunião ocorria durante o SBT Meio Dia. Logo à direita dele, Celso Maldaner, colega deputado federal e presidente do partido no Estado. Na sequência, a Angel Amin, do PP progressista, é a única representante do PP na Câmara. Assim como o MDB já fez cinco, seis federais e hoje só tem três, como eu falei ontem, o PP, que já teve três, hoje só tem um, Angel Amin. E lá, Arthur Lira, corredicionário de Angel Amin, candidato à presidência contra Baleia Rossi, são os dois. Arthur Lira, apoiado por Jair Bolsonaro, Baleia Rossi por Rodrigo Maia. E a Angel Amin? Ah, naturalmente, vai estar com o corredicionário? Há dúvidas. Ontem, ela se encontrou com Baleia Rossi no gabinete do senador Dário Berger. Esse amor, pelo visto, o amor da família Amin com Berger, não se encerrou com a votação decepcionante dela, Angela Amin, na disputa pela prefeitura, quando fez votação de vereadora, chegando em quarto lugar. Pelo visto, estão querendo projetar para 22 alguma coisa. A família Amin e Dário Berger. Vejam só. Pelo visto, a lição das urnas não serviu de lição. Estão projetando alguma coisa à frente. Tanto é que Angela Amin não descarta a hipótese de apoiar Baleia Rossi. Arthur Lira, que estará, Fernando, em Santa Catarina na próxima semana, também atrás de votos. Por hora, um certo equilíbrio em relação aos 16 deputados federais de Santa Catarina, considerando essas duas candidaturas. Mas não estava na previsão esta posição, quem sabe, se concretizando, de Angela Amin fechar com o MDB. E no contexto geral, o apoio do presidente Bolsonaro contribui de alguma forma? Ah, sem dúvida. Emendas parlamentares, cargos, ministérios, cargos federais. Vai ser uma briga dura, vai ser uma eleição muito encabritada, mas tendo como referências Bolsonaro e Maia. Vamos então ver como é que fica a questão no Senado Federal. Aí estão eles. Ainda a Câmara Federal, vamos à próxima tela, porque a gente vai falar agora também dessa disputa pela presidência do Senado. Vamos lá. Assim que tivermos condições, sim, já vamos trazendo. Mas quem é que disputa o Senado? Muito bem. No Senado, nós temos duas candidaturas. Aqui o Rogério Pacheco, que era do MDB e foi levado por democratas por Rodrigo Maia, ainda presidente da Assembleia, e se elegeu senador. Eu esqueci de falar ontem. Ele era pré-candidato ao governo de Minas, mas naquele acordo, na residência da dona Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ficou acertado que, para receber o apoio do PSD, ele abre mão da candidatura. E aí, o Democratas apoia Alexandre Calil, que se reelegeu prefeito de Belo Horizonte. Tudo arquitetado na residência da magistrada. Pois, muito bem. Jorginho Melo, do PL, há uma tendência que o PL possa também fechar, assim como ocorreu ontem com o PT trabalhadores. Vejam só. PT trabalhadores com Democratas, que é um partido à direita. Por conta disso, Jair Bolsonaro, que estava inclinado em apoiá-lo, já disse que não tem mais compromisso. Que onde o PT estiver, ele, Bolsonaro, não vai estar. O PL de Jorginho Melo anda namorando, mas ainda não se definiu. Esperdió a mim, PP, foi o candidato que, de alguma maneira, disputou com a Alcolumbre lá em 19. Até porque Renan Calheiros desistiu antes da votação, ou durante ela. Renan Calheiros, que dentro do MDB, ganhou justamente daquela lá, Simone Tebet. Presidente, uma bela senadora, com uma boa postura e com um bom trânsito entre outros partidos mais independentes e aquele grupo que quer mudar o Senado. Então, o que a gente observa aqui é o seguinte, o MDB deve definir hoje a candidatura e deve ser Simone Tebet. Se for Simone Tebet, é bem provável que o Esperidiolmin o apoie. Agora, se for o outro, que é o atual líder, ex-governador do Amazonas, de nome, fugiu o nome do danado agora aqui. Mas, enfim, se eu me lembrar, eu falo. Ela está disputando com um outro do MDB que já não mereceria o apoio do Esperidiolmin. Então, o quadro ainda no Senado só está definido em torno de uma candidatura, faltando outras duas. Rogério Pacheco já tem aí algo em torno de 30 votos. É necessário 41.